Como armazenar funcho, erva doce? O talo e folhas podem ficar em temperatura ambiente ou têm que ser refrigerados. Será que posso congelar se não for comer tudo? Neste vídeo, falaremos sobre o armazenamento do funcho para evitar o apodrecimento precoce. O funcho é popularmente chamado de erva doce devido ao sabor característico de anis, mas eles não são a mesma coisa. Funcho é foeniculum vulgari e possui flores amarelas e folhas arredondadas, enquanto a erva doce é pimpinela anisum e apresenta flores brancas. Como armazenar funcho? O funcho não deve ficar em temperatura ambiente, ele deve permanecer sempre refrigerado para não estragar. Assim que chegar do mercado ou feira, coloque o funcho na geladeira dentro do saco plástico. O funcho cru na geladeira vai durar uns 10 dias sem ficar ruim, desde que não ocorra mudança na temperatura. Não deixe-o aberto, pois pode pegar sabor da geladeira. Posso congelar o funcho? É possível o congelamento do funcho cru, mas o ideal é fazer o branqueamento antes, para ele não perder sabor. Lave bem e remova as partes estranhas. Coloque água para ferver em uma panela e deixe uma vasilha com água com gelo na bancada. Passe o funcho na água fervente por 3 minutos e depois coloque na água gelada por uns 6 a 8 minutos. Coloque no escorredor de macarrão e passe papel toalha nele para remover o máximo da água. Coloque no recipiente hermético e leve ao freezer. No freezer o funcho vai durar quase um ano sem ficar ruim. Descongele na geladeira de um dia para o outro ou coloque direto no prato que estiver preparando. Lembrando que se houver queda de luz esse tempo não será o mesmo, não pode ocorrer mudanças na temperatura de armazenamento. Como saber que está estragado? O funcho que está apodrecendo fica molenga e perde a cor. Também pode ficar com cheiro esquisito. Notando algo errado não prove, principalmente se for mofo, pois é perigoso para a saúde. Descarte.